Tratar animais acamados, idosos ou com dificuldade de andar não é postergar o sofrimento. E sim, ao contrário, igual quando os nossos velhinhos, pessoas também, nossos avós, pais, precisam ou ficam acamados, que a fisioterapia é super necessária. A acupuntura, o laser e a fisioterapia, elas não vão prolongar o sofrimento. Elas vão atuar diminuindo as dores dos animais acamados nesse momento que eles estão mais precisando. Diminuir as itens, que são as artrites, artroses, enfim, que causam dor também. E melhorar o funcionamento orgânico dos órgãos vitais, dos órgãos internos. Para que, se caso estiver chegando o momento, estiver chegando o momento que o animal vai falecer algum tempo à frente, nós vamos dar qualidade de vida e bem-estar com essa redução de dores, com essa redução de inflamação. Porque o corpinho dói quando está acamado. É igualzinho as pessoas. Então, a gente vai dar todo esse bem-estar nesse momento que o animal está velhinho e que, posteriormente, pode vir a óbito. Então, não é apenas, não é essa questão jamais de prolongar sofrimento. Não, é retirar o sofrimento e promover bem-estar no momento que o animal mais precisa. Que ele já nos deu muitas alegrias e, quem tem, precisa cuidar. E agora, acamado, a gente não pode simplesmente deixá-lo para lá, ficar com várias escaras de decúbito, emagrecendo, que é a perda, no caso, né, da sarcopenia, perda de massa muscular. Dá um monte de remédio, analgésico, anti-inflamatório, que vai ferir e doer o estômago, que pode causar úlcera e causa toda aquela questão gástrica de, eles não reclamam, mas de inapetência, não está com vontade de comer, náusea, porque os remédios acabam por ferir. Sendo dado todos os dias o estômago, o fígado, que dá aquela sensação também de querer vomitar, de não querer comer, o rim, que é um órgão muito importante, e também as microvilosidades intestinais. Então, o animal vai ficar com mais dor, além de dor muscular, dor na articulação, por não estar sendo tratado de uma maneira adequada, o remédio não é bem essa maneira, porque vai doer também os órgãos internos. Então, eu friso a acupuntura, o laser e a fisioterapia, pensem, não é postergar o sofrimento, é retirar o sofrimento e dar qualidade de vida para o seu animal na hora que ele mais precisa, que é no momento que ele está bem idoso, acamado e precisando aí retirar dores e ter uma velhice e um final de vida com menos dor, com mais qualidade. Então, repense, repense. Quem tem, tem que cuidar.